Eu usei esse vídeo pra falar sobre dois fatos, né, ou me aproveitar de um fato pra puxar outro, que foi a grande atuação do Canóbio contra o Cruzeiro. Impressionante atuação do Canóbio contra o Cruzeiro. A gente fala sempre de um Canóbio que tem algumas limitações que acabam irritando quem acompanha o jogo, né, costumam chamar de limitações técnicas, mas eu nem gosto de usar muito esse termo, mas assim, foi um jogo de protagonista. Foi um jogo onde o Canóbio, ele busca provar que a temporada de 2023 é uma boa temporada, realmente. É cada vez mais difícil você questionar Agostinho Canóbio, e jogos como esse mostram que cada vez mais... Ele é essa peça indispensável pro Atlético, ele é, não vou falar um protagonista, mas ele é um titularzão, assim, ele é um titularzão do Atlético. A temporada de 2023 do Canóbio teve um campeonato estadual muito bom, teve uma queda no começo das principais competições, mas eu acho que também tem muito a ver com a questão da queda do trabalho do Turra e do Filipão. E vivem um momento de crescimento, desde o jogo contra o Inter no Birahio, que é um crescimento que muita gente fala, né, Ah, o Atlético precisa de um ponta mais decisivo, o Atlético precisa de um ponta mais protagonista, e pode até precisar, mas assim, o Canóbio é esse cara, o Canóbio é esse cara, o Canóbio chega com as duas participações em gol contra o Cruzeiro a dez participações em gols. Dez participações em gol numa temporada, sendo que a gente tá basicamente no meio da temporada. Não é simples. Não é simples. Eu quero deixar isso claro. É um número expressivo. Até hoje, por exemplo, eu vejo muita gente menosprezar a temporada de 2020 e comecinho de 2021 do Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, só no Campeonato Brasileiro, foram quinze participações em gol, quatorze, um número assim. O Canóbio já chega a dez. Eu achava que não ia ser tão rápido alguém conseguir superar essa marca do Carlos Eduardo, que faz ele até hoje ser lembrado com uma divisão, né. Ah, era muito ruim, mas vivia um momento muito bom. Eu espero que o Canóbio não tenha a queda que o Cadu viveu. Eu espero que o Canóbio, ele só progrida. Eu acho que é um momento de ascensão nesse aspecto, do Canóbio ele só progredir, do Canóbio ele só crescer. Não tem porquê a gente imaginar que o Canóbio vai dar dois passos pra trás, muito pelo contrário. Acho que ele joga com um treinador que entendeu ele melhor, sabe. Faz ele ter muita liberdade de flutuar, faz ele ser uma peça muito importante do time. O Canóbio é o cara que explora profundidade, o Canóbio é o cara da aceleração, o Canóbio é o cara da pressão. Então assim, o Wesley, ele conta muito com o Canóbio. É um Canóbio mais adaptado, é um Canóbio sem lesão. Então assim, imaginar novamente uma queda do Canóbio só se um fator novo acontecer. Então é um Canóbio que eu acho que tende cada vez a melhorar mais, acho que é um Canóbio que tende cada vez a crescer mais. E eu acho que isso é muito empolgante, né. Você saber que um jogador que já tá muito bem, ele pode aumentar o seu teto. Assim, o Canóbio do Penharol, o melhor Canóbio do Penharol, que foi o melhor jogador do Campeonato Uruguai, eu acho que em 2023 a gente tá vendo uma versão muito próxima disso, tá. Com momentos de pico absurdos, como foi nesse jogo contra o Cruzeiro. Então assim, agora o próprio Canóbio, ele tem que descobrir se ele pode melhorar ainda, sabe. E eu acho que o Wesley vai ser importante, acho que o Bielsa na seleção uruguaia, se ele continuar sendo convocado, vai ser muito importante. Eu vejo o Canóbio muito focado pra isso. Eu vejo o Canóbio, assim, desde que ele chegou, o discurso que o Canóbio tem é, eu vim pro Atlético pra crescer. Eu vim pro Atlético pra ser um jogador melhor. Eu vim pro Atlético pra ser uma peça que é naturalmente desenvolvida e que o Atlético seja um passo importante na minha carreira. E eu acho que o Atlético, ele tem esse poder de desenvolver o jogador. E eu acho que agora ele tá na mão de profissionais com mais capacidade ainda pra desenvolver o Canóbio. Eu até peguei os números aqui no Sofascore da atuação do Canóbio, só pra não passar batido e destacar, assim, como foi impressionante realmente a atuação do Canóbio. Foram seis passes decisivos. Se você pegar a média do Canóbio no Campeonato Brasileiro passado, talvez não tenha chegado a esses números. Foram dois chutes no gol de três tentativas. Foram quatro dribles certos de cinco tentativas. Então, assim, tudo que ele errou, ele tava muito próximo do acerto total, do 100% de acerto. Quinze duelos ganhos, isso é muito impressionante. Dez bolas recuperadas, isso é muito impressionante. Sete faltas sofridas, um pênalti sofrido e quatro desarmes. Participação clara em dois gols do Atlético, né? O gol do empate é uma bola que ele corre pra acelerar, pra dar tempo de fazer o passe em diagonal ali pro Madison. E o pênalti é uma jogada dele que, assim, é belíssima, mostrando habilidade e tudo mais. Tá cada vez mais difícil você questionar o Canóbio. Tá cada vez mais complicado você entender motivos pra cobrar o Canóbio, sabe? E agora a gente vai ter um jogo muito importante. Um jogo na altitude, um jogo onde a gente sabe que as condições geográficas, elas são muito difíceis. Não é simples você jogar na altitude, não é tranquilo você jogar na altitude. E a gente vai precisar contar com esse pulmão do Canóbio. A gente vai precisar contar com esse jogador que é o famoso... Eu ia falar cinco em um, mas cinco em um é outra coisa, né? Então, seis em um, talvez. Porque o Canóbio, ele se desdobra, né? O Canóbio, ele consegue ter várias versões do Canóbio em campo. Óbvio que o jogador, ele não é só um jogador. É um jogador com bola, um jogador sem bola, um jogador em tração, um jogador em posse. Mas, assim, eu acho que o Canóbio, ele deixa isso cada vez mais claro. E a gente vai falar sobre como o Canóbio, ele vai ser fundamental jogando na altitude lá contra o Bolívia. Beleza, rapaziada? Então, não sai do vídeo, não, porque ainda não acabou. Eu falei demais nessa... Não dá nem pra chamar de introdução, mas eu preciso lembrar que o Canal 3 Pontos é patrocinado pela nossa amada e querida KTO. No The Odds. Pra quem entende de inglês, No The Odds. E a KTO, cara, é uma casa de apostas que... Ó, NBAizada? Joel Embiid? KTO tá lá. Atlético na Libertadores? KTO tá lá. Atlético no Campeonato Brasileiro? KTO tá lá. Atlético Sub-20? KTO tá lá. Amistoso do seu time que... Pô, você torce pra, sei lá, Master City. KTO tá lá no Amistoso do seu time e daqui a pouco tá chegando o Premier League, hein? Tá entrando o agosto e daqui a pouco tá começando a nossa Premier League. KTO faz a cobertura dos principais campeonatos com os melhores mercados, com as melhores odds. Então, usa o código 3 pontos que me ajuda demais, rapaziada. Me ajuda muito. Você não tem ideia. Gente, melhorou nossos números nesse agosto. Eu só posso agradecer a vocês. Mas vamos continuar crescendo pra mostrar pro sueco que vale a pena apostar aqui no canal 3 pontos, beleza? Seguinte, rapaziada. Eu fui ver, pra produzir um vídeo, que inclusive já saiu, o vídeo de uma hora, que era O que o Atlético pode aprender com os erros do 5x0 do ano passado. Um vídeo, inclusive, muito difícil de se fazer pra rever aquele jogo onde o Atlético foi muito mal. A atuação péssima do Matheus Felipe, a atuação péssima do Lucas Halter. Só que eu me surpreendi, cara. Porque o Atlético, ele teve 20, 25 minutos e depois, mais esporadicamente, de algumas transições muito bem feitas. Assim, a gente tem um recorte dos gols sofridos de cabeça, mas assim, o Atlético viveu um bom momento naquele jogo. Só que eu acho que o Atlético, ele foi imaturo naquele jogo. Acho que o Atlético correu demais no início e não teve fôlego no fim. E um dos principais responsáveis por esse Atlético ter escapadas, ter saída, ter transição, foi exatamente o Canobi. Era Canobi de um lado, Vitinho do outro. Confesso que eu nem lembro quem era o centroavante. Acho que era o Sirino, o centroavante. Então, assim, era um Atlético que apostou muito no Canobi, apostou muito na velocidade do Vitinho. E conseguiu levar perigo ao gol do The Strongest. Óbvio que foi bizarramente mal defendendo. A gente espera que a noite da defesa do Atlético não seja tão ruim, mas eu acho que nessa tentativa de dar algum incômodo à equipe do Bolívar, eu acho que o Canobi é a nossa principal arma junto ao Vitor Roque, assim. O Vitor Roque é o cara decisivo, o Vitor Roque é o cara que, assim, que sobrar uma bola pra ele é natural que o Vitor Roque consiga desequilibrar. Mas pra fazer essa bola chegar o Vitor Roque, pra atirar o time lá de trás, pra correr 30, 40 metros e ter esse pulmão, ter essa capacidade física, porque, assim, até jogadores com uma capacidade física muito boa, eles vão sofrer. Eu perguntei ao jogador do Atlético como é jogar na altitude e ele me respondeu o seguinte, cara, sai do vestiário, tu chega no campo e tu já tá passando mal, assim. Então, é um sentimento que o Atlético vai ter muita dificuldade. Os clubes brasileiros, quando vão pra altitude, é natural que eles tenham muita dificuldade. O Atlético não é diferente, assim, Curitiba não é nível do mar, mas também não prepara o Atlético pra jogar em La Paz. E esse preparo físico do Canobi é foda, assim. A gente sempre tenta buscar o que um jogador pode gerar de vantagem pro seu time, né. A gente tenta entender as quatro fases do jogo, mental, tático, técnico e físico, e os vários desdobramentos. E o Canobi é um cara que gera uma vantagem física muito grande quando você tá concorrendo, por exemplo, aos times do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, como foi contra o Cruzeiro. Foi um Canobi muito avantajado, fisicamente, pra desequilibrar contra o Cruzeiro. Então, assim, quando a gente vê esse cara já gerando vantagens no futebol brasileiro, a importância dele e o quanto o Atlético conta com ele em um cenário de altitude é muito maior. Então, o Atlético vai precisar muito do Canobi, o Atlético vai contar muito com o Canobi. E, assim, também não é, ah, o Canobi é a nossa salvação, o Canobi é a solução. Não, a gente vai tentando fazer um jogo pra tentar trazer pra baixada. Acho que a intenção do Atlético é muito óbvia nesse sentido, mas a gente vai precisar atacar. Não dá pra ficar se defendendo a todo momento. Quando o Atlético precisar atacar, acho que ele vai contar demais com o Agostinho Canobi. Vai contar demais mesmo. Valeu, rapaz? Tamo junto, é nóis.